Jiu-jitsu é muito bom e tal, mas e se eu enfiar o dedo no teu olho pra te cegar? Bora lá! Tá, pode fazer com toda a força mesmo? Pode, mano! Vamos ter essa situação aí, vamos ver! Vai, encaixa aí! Quando falar... Então agora eu vou tentar dar soco na tua cara, você me dando o batalhão. Beleza, agora! Ó, vou dar mesmo soco, hein? Pode dar com toda a força dela. Você fala, Guilherme! Muito ruim! Fábio do céu! Até o final do dia você não vai conseguir! Nunca vou fazer o do dente! Tá gostosinho? Não gravo mais! Não gravo, tô falando sério, não gravo! Tá doendo pra caramba o meu pescoço, cara! Cara, essas defesas pessoais, isso aí é uma idiotice, cara! Essa porra não funciona, cara! Porra! Quer ver? Vai lá! Se liga! Ó, vai devagar, vai! Ó, vou falar, ele vai tentar morder, porque se morder a mão, o braço, eu vou largar, ó! Eu vou explicar por que não vai funcionar mordida, eu não vou apertar. Já tá doendo aqui! Se eu apertar, posso até quebrar o maxilar dele. Por quê? Ele não tem ângulo, morde! É pra morder, por toda a força! Não, morde! Não vai pegar! Mesmo que ele tenta morder com toda a força, eu vou quebrar o maxilar dele, bro! É muito perigoso! Sentiu? Mas tá... Eu vi no TikTok que funcionava! E aí E aí E aí E aí E aí